Trabalhei 10 anos como comentante em duas empresas. Como é feito o cálculo? O cálculo é feito da seguinte maneira. Eles vão pegar todas as contribuições, 100% de todas as contribuições, todas as contribuições, desde julho de 94. É assim que eles vão fazer, tá? 100%. Então, o salário de benefício, ele é 100% de todas as contribuições. Eles vão somar e vão dividir. Eles vão somar e vão dividir. A média é uma operação aritmética simples, somar e dividir. Então, isso aqui que a gente chama de salário de benefício. E a aposentadoria especial, eu acho que não vai alterar, ela vai ser o quê? 100% do quê? Do salário de benefício. Então, qual é a inteligência previdenciária que você tem que ter? Você tem que saber qual é o seu salário de benefício. E ele, em média, é 20% menor do que a sua remuneração. Dos cálculos que a gente faz aqui no escritório, a maioria, a maioria, a maioria, assim, em média, é 20% menor. Então, se você ganha 3 mil reais, o seu salário de benefício não é 3 mil reais. Ele é 20% menos. Ele é 2,4 mil reais. Então, você está enganado. Você está iludido. Você diz, nossa, eu ganho 3 mil reais. Eu vou me aposentar com 3 mil reais? Não vai, mano. Não vai. Não vai, mano. Porque você está enganado. Você tem que saber qual é o tamanho do problema que você tem. Por isso que eu estou te ajudando. Por isso que eu estou pedindo para você se conectar aqui. Para dizer assim, Pedro, eu quero saber o meu salário de benefício. As meninas ali vão te atender. A equipe vai te atender. E vai te entregar na mão o teu salário de benefício. Vamos pegar o CNIS, tem que fazer ali, se cadastrar, pegar o CNIS, fazer direitinho para a gente poder pegar lá e já verificar se tem alguma coisa errada. Então, como é que é feito o cálculo? Olha bem. No caso do João, significa o quê? O João tem 10 anos. Ou seja, 10 anos significa ele tem 120 meses que ele tem duas contribuições. Ele tem uma e outra. Concomitante. Numa, vamos imaginar, ganha 2, na outra ganha 1. Então, qual é a contribuição dele naqueles 120? É 3 mil. Então, isso é bom, João. Porque vai jogar a sua média, o seu salário de benefício aqui, para cima. E quando você tem uma situação dessa, você pode melhorar mais ainda. Você pode melhorar mais ela ainda. Desde que você saiba quais são aquelas que estão jogando a sua média para baixo. Então, vamos imaginar que você tenha lá, assim, 3 anos que estão jogando para baixo. 3 anos significa 36 meses. Então, se depois, na hora dos pontos aqui, você fazer uma projeção de trabalhar 2 anos a mais, 1 ano a mais, ou você já estiver sobrando aqui, você, o que que faz? Você descarta aquele tempo lá. Você descarta. Você descarta aquele tempo lá. E aí, o que acontece? Aí, você vai melhorar, jogar o seu salário de benefício para cima. Então, o salário de benefício tem que ser igual, no mínimo, igual à remuneração. E se você trabalhar direitinho, ele pode ser mais. E aí, é bom, né? Porque você vai ganhar 100% do quê? Do salário de benefício. Captou a jogada? Captou, João? É assim que é feito o cálculo, tá? É assim que é feito o cálculo. Maravilha? É assim que vai ser feito o cálculo, né? A regra de hoje é o contrário. Ela vai pegar um coeficiente para aplicar em cima disso aqui. Ela vai aplicar um coeficiente em cima disso aqui, tá? Ela vai aplicar um coeficiente de cálculo, que é esse aqui, né? Esse aqui. Esse aqui que está valendo hoje. Então, vamos imaginar o vigilante com 25 anos, aqui, com 27 anos, ele vai ter 74% do salário de benefício. Vigilante com 30, que não tem nenhum hoje aqui, não apareceu nenhum com 30. 30 anos aqui, vai ser 80% do salário de benefício. Veja o quanto que é ruim essa forma de cálculo aqui. Essa forma de cálculo aqui, ela vale para a aposentadoria por idade, vale para a aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria comum, vale para o sistema de pontos e vale para a aposentadoria por incapacidade permanente. Então, eu vou aproveitar essa conversa aqui para pedir a sua ajuda. Porque eu fiz uma ideia legislativa para a gente alterar isso aqui, ó. Para a gente alterar isso aqui, tá? A gente propôs lá no Senado uma ideia legislativa para regulamentar o dispositivo da reforma da Previdência, o artigo 26, que está dizendo o seguinte. Enquanto não tem uma lei para disciplinar, fica valendo isso aqui. Fica valendo isso aqui. Então, isso aqui pegava tudo. Pega todas as aposentadorias. Menos a regra do pedágio de 50% e menos a regra do pedágio de 100%. Então, isso aqui é para todas. Inclusive, a aposentadoria por incapacidade permanente. Então, vamos imaginar o vigilante com 25 anos que vem a sofrer uma incapacidade de qualquer natureza. Quanto é que esse camarada vai receber hoje? Ele vai receber 70% do quê? Do seu salário de benefício. Então, isso aqui não vai alterar, não vai mudar o que nós estamos querendo que mude e vai mudar isso aqui. Porque essa aqui é a regra que não vai valer se for aprovado o PL 42. O PL 42 aqui. Ele vai evitar 100% do salário de benefício. Mas as outras aposentadorias continuam com essa fórmula aqui. Inclusive, a aposentadoria por incapacidade permanente. Então, a gente propôs uma ideia legislativa para regulamentar o artigo 26 da reforma, que diz o quê? Até que tenha uma lei... Não é uma lei complementar. Uma lei ordinária, simples. Até que tenha uma lei, está valendo isso aqui. Então, a gente fez uma ideia legislativa, apresentou lá no Senado, só que preciso de 20 mil apoio. Cara, tem só 227. Eu estou ficando muito triste. E eu tenho até 6 de fevereiro de 2024. Nós temos até 6 de fevereiro, porque não é uma coisa minha. 6 de fevereiro de 2024. Eu preciso muito da sua ajuda. Preciso que você apoie e que você compartilhe nos grupos, na família. Agora vai ter Natal, vai reunir a família. O que você vai fazer? Olha, pessoal, apoia aí o negócio aí. Apoia, porque esse negócio aqui é para todo mundo. Todo mundo está dentro dessa brincadeira aqui. Todo mundo. Todo mundo. O teu filho que trabalha, a tua esposa que trabalha, a tua filha que trabalha, o teu genro, a tua nora. Todo mundo que trabalha está nessa regra aqui. Nessa regra aqui. Hoje, todo mundo está aqui. Todo mundo está aqui. Hoje, até aposentadoria especial, profissional da enfermagem. Se aposentou, completou a regra de 86 pontos. Se aposentou, vai aplicar isso aqui. Ou seja, hoje o que está valendo é isso aqui. E essa ideia legislativa aí é para alterar isso aqui e pegar uma única forma de cálculo. Qual é? Essa aqui. Melhor que essa aqui ainda, porque a gente está propondo ali que volte o que era antes. Pegar 80% das melhores contribuições. Não só pegar 100%. Pegar as 80 melhores. Então, já na saída, o seu salário de benefício já vai ser alto. Porque eu já descarto as 20% menores. Eu vou pegar só as 80 maiores. É assim que era o cálculo da aposentadoria. E é assim que é o cálculo da aposentadoria especial antes da reforma. Então, quem está agarrado no tema 12.09, esta é a forma do cálculo que foi feito aqui antes da reforma. Pegando as 80 melhores contribuições e descartando as 20% menores. Eu peguei essa forma de cálculo e joguei para substituir isso aqui e ir pegando tudo. Aposentadoria por idade, aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria no sistema de ponto. Todas as aposentadorias. Então, aqui do lado é muito importante. Cara, não tem nem mil ainda. Então, eu estou muito triste porque a galera não está fazendo. A galera não está vindo comigo. Então, você tem que pegar e ser um propagador. Poder, cara, pegar lá e esclarecer a pessoa. É um momento para você esclarecer, para você dizer para a pessoa. Para você aumentar a consciência dela e apontar uma ação que dá para fazer. Então, nós precisamos de 20 mil assinaturas. Se tiver 20 mil assinaturas, é distribuído lá na Comissão de Constituição e Justiça, é nomeado um relator e segue como um projeto de lei. Não é maravilhoso? Aí nós ficamos em cima. Aí nós ficamos em cima. Aí nós conseguimos salvar a dignidade do trabalhador. Aí nós conseguimos salvar a dignidade do trabalhador. Legal? Por quê? Porque você trabalhar mais não é um grande problema. O grande problema é você trabalhar mais, contribuir mais e ganhar menos. Aí é um problema. Aí é um grande problema. Por quê? Porque essa forma de cálculo aqui, essa forma de cálculo aqui, ela foi feita exatamente para jogar os trabalhadores, as trabalhadoras a viver de salário mínimo. A serem condenados a ganhar salário mínimo. Olha bem, olha bem. Aqui eu vou explicar aqui, né? O homem começa aqui, com 20 anos, 60% do coeficiente. A mulher começa com 15. Então, a mulher leva uma certa vantagem. Mas é uma pequena vantagem. Então, a mulher para ganhar 100% teria que ter 90, o quê? Teria que ter 35 anos. E o homem teria que ter 40 anos. Então, essa aqui é uma forma de cálculo cruel, desumana e terrível. E que nós estamos querendo alterar. Tá legal? Maravilha? E ninguém está falando disso, né? Essa reforma aqui não fala disso. Porque esse projeto aqui é de aposentadoria especial. Ninguém está falando da aposentadoria comum. Ninguém está falando da aposentadoria do professor. Ninguém está falando nada, nada de nada, tá? Gostou desse conteúdo? Então, eu vou pedir que você faça o quê? Compartilhe com as outras pessoas. É muito importante você compartilhar esse conteúdo com quem precisa receber a informação. Importante também que, se você ficou com dúvida e quer saber mais a respeito, tem aqui acima os dois números de WhatsApp que você vai se conectar comigo aqui pelo atendimento online. E chama sua atenção aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vai encontrar os links das nossas petições e dos nossos e-books. Te encontro no próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.